Hello everyone! Sejam bem-vindos ao nosso canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão Pack Up? Pack Up? Pack Up significa colocar coisas em caixas ou malas antes de movê-las ou enviá-las para algum lugar. So, listen and repeat. Darren tem dois dias para embalar todas as suas coisas e sair do apartamento. Darren has two days to pack up all his stuff and move out of the apartment. Darren has two days to pack up all his stuff and move out of the apartment. Quanto tempo você irá levar para empacotar as suas coisas? How long will it take you to pack your things up? How long will it take you to pack your things up? Mais tarde, ela o ajudou a colocar as coisas no carro. Later, ela o ajudou a pegar as coisas no carro. Later, ela o ajudou a pegar as coisas no carro. And that's it for today, people. Thanks for watching. Escreva aqui nos comentários uma frase com Pack Up ou com Pack, parecidas com essas que eu falei aqui nesse vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram e no Facebook Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!